Olá a todos, chamo-me Diana Oliveira e frequento a Escola Básica de Fernando Pessoa e tenho 13 anos. Candidato de uma jovem autarca pelo desejo de representar e fazer a diferença na minha comunidade e, acima de tudo, ser uma monja ativa. Para isso, apresento-vos três propostas. A criação de espaços de lazer e cultura que abordam as diferentes áreas, tais como a pintura, dança, teatro, entre outros. Como segunda proposta, é a criação de um programa de bolsas culturais para a promoção do talento dos jovens em diferentes áreas artísticas. Por último, a terceira proposta é a criação de um programa de alimentação saudável com a criação de hortas urbanas onde os jovens possam aprender mais sobre a agricultura sustentável. Juventude em ação, juntos para um amanhã melhor. Volta de ano, porque eu conto contigo.